Uma história comovente agora, né? Uma mãe procura o filho raptado recém-nascido no hospital há quase 30 anos. Pois é, a sequestradora se passou por enfermeira de um berçário e levou a criança. A polícia já fez vários retratos falados da mulher, mas até hoje nada. Há 27 anos a mãe espera encontrar o filho. É difícil para essa mãe falar do desaparecimento do filho recém-nascido em 29 de agosto de 1997, na Santa Casa de Goiânia. Parece até história de novela. Eu saí da minha cesariana, né? Eu, por volta de umas quatro horas da tarde, e eu lembro que eles me levaram na maca e eu fiquei no corredor há algum tempo, antes de subir para o quarto. Aí eles entregaram o meu bebê e ficou comigo. Ele estava enrolado num olençol do hospital. E eu fiquei com ele até umas quatro e meia da manhã, enquanto uma mulher vestida de enfermeira entrou no quarto e pediu meu bebê. E eu perguntei para quê? Ela falou que ele ia levar para o berçário. Aí então eu entreguei o bebê. Eu lembro quando ela pegou o bebê. Ela, quando ela estava saindo assim do quarto, sabe? Eu pensei, não sei, passou por minha cabeça em chamar ela de volta. Mas eu não chamei. E ela levou. E daquele dia para cá, parece que uma parte de mim morreu por dentro. O caso foi parar na polícia. Retratos falados da mulher que se passou por enfermeira e levou o bebê foram feitos. Mas as apurações nunca trouxeram o paradeiro e nem o indiciamento de ninguém. Esse processo foi arquivado em 2002, especificamente, por conta da ausência de materialidade no caso de responsáveis. Não sendo indiciado nem ao menos nenhum dos diretores da Santa Casa, que foi o órgão responsável pela situação e tinha o dever de proteger essa questão. Mas então, no fim das contas, acabou não sendo indiciado ninguém nesse caso. A vida de Kenia sem saber o destino do filho e sem sequer o recebimento de uma indenização por tamanha dor, é cheia de tormentos. Eu adquiri alguns transtornos, impolaridade, ansiedade generalizada, depressão. E vi esse medicamento da já preta, porque eu vivia... Eu não queria sentir a dor, então eu vivia dopada, praticamente 24 horas por dia. Com a nova divulgação do caso, mesmo quase 27 anos depois do desaparecimento do bebê, a mãe espera contar com a ajuda de alguém que tenha alguma pista relevante, que possa passar informações, que se solidarize com a história, com a dor dela, e que com isso, de fato, ela consiga a justiça, reabrindo novamente o processo. Seria, no caso, a existência de fatos novos, ou então, com interesse por parte do Ministério Público, solicitar uma requisição para novas investigações. Não saber nada sobre meu filho, nunca ter uma notícia, isso me deixa arrasada, isso acaba comigo por dentro, porque eu não sei onde ele está.